Começa hoje e vai até o próximo domingo no Shopping Guararapes, uma feira voltada para noivas e debutantes e que promete novidades. Alguém vai se casar aqui não? Nós vamos saber de informações com a Luciana Queiroz. Luciana? Olá, Cardinô. Para quem está planejando um casamento, aqui é o lugar, viu? Tem vestido de noiva, bolo, proposta de buffet e muitas outras coisas. Para aumentar o encantamento, está ela aqui, essa modelo, desfilando com esse belíssimo vestido de noiva. A estilista Elia Araújo está aqui do meu lado para falar para a gente qual é a tendência quando se trata de vestido de noiva. O menos é mais? Sim, sim. Hoje, nessa situação, nessa atual, nosso atual cenário, realmente o menos é mais. Então, os vestidos hoje são mais minimalistas, eles não têm tanta pedraria, eles não têm... não é tão carregado, né? O horário também foi reduzido, então a gente... hoje a noiva opta por campo, praia, locais abertos. Então, a gente está com esse diferencial. Muito obrigada, então, por suas informações. Eu vou conversar agora com o produtor aqui do evento, que é o Ricardo Kohler, que vai contar pra gente como é que funciona essa feira. Quem está planejando casar, o casal vem até aqui, pode fazer todos os negócios, encomendar tudo. Boa tarde. Boa tarde. Quem está interessado em casamento, em batizado, pode vir aqui na feira, que vai encontrar várias promoções, pacote especial para fechamento aqui na feira. Em relação a casamento, em relação a essa Expo Debutantes Noivas, só a casamento. O que é que as pessoas vão encontrar aqui? Aqui vão encontrar últimos lançamentos pra casamentos, vão encontrar promoções, bolos, buffet, pacotes de viagem também e várias promoções. É uma feira pra fechar o negócio, né? Feira pra fechar o negócio e vai com promoção de até 30% de desconto. Muitas tendências? Muitas tendências. Cardinô, a feira vai de hoje até o próximo domingo. Funciona no horário de funcionamento aqui do Shopping Guararapes, das 9 da manhã até as 10 da noite.